Olá, meu nome é Leonardo e eu sou diretor, vim da área técnica e tenho me esforçado muito pela área comercial. Minha vida agora é estudar técnicas comerciais e gestão de equipe. Tenho uma equipe com seis vendedores externos e tenho me esforçado muito agora em conseguir transformar os resultados. Minha empresa tem 18 anos e tinha uma média consistente de vendas e a gente não conseguia ultrapassar esse número, já tinha um bom tempo. E de março para cá, de 2018, eu tenho estudado muitas técnicas de venda e 2018 já foi um ano para mim que mais do que dobrei os meus resultados mensais em termos de venda de software e tive até que desligar um pouco a área comercial porque minha equipe de suporte de plantação já não estava dando conta. Mas reestruturamos e nos organizamos também tecnicamente para dar vazão a toda essa estrutura comercial. E o curso de venda de software na prática me ajudou muito, muitos macetes e sacadas e maneiras de treinar, motivar e cobrar a minha equipe de vendas. Eu aprendi nesse curso e eu continuo aprendendo todos os dias e eu continuarei estudando todos os dias na minha vida. Então vale muito a pena, é um investimento que se paga muito rápido. Obrigado André Luiz e bom trabalho para todos.